O presidente brasileiro confirmou que ponder indicar o filho, o Eduardo Bolsonaro, para liderar a representação brasileira em Washington, que está sem embaixador desde abril, após a transferência do diplomata Sérgio Amaral para o escritório do Ministério das Relações Exteriores de Brasil, em São Paulo. O presidente brasileiro diz que a nomeação oficial depende apenas das intenções do filho, que é atualmente deputado federal. Bolsonaro justifica uma eventual nomeação com o facto do filho ser amigo dos filhos de Donald Trump, saber falar inglês, espanhol e ter uma grande vivência de mundo.